Se é, eu pago o japa. Garoto! Volta aqui! Junior! Volta logo pra casa! Junior! Cadê você? Volta logo pra casa! Vai ficar intocado igual um coelho? Acerto! Não vai poder ficar aqui fora pra sempre! Tá me ouvindo, garoto? Você que sabe, mas tomara que eu não te encontre! Quer ficar aí, é? Cadê você? Volta! Junior! Junior! Padre aí! Prontende! Cadê você?